Olha só essa história que aconteceu na Colômbia. Um avião foi obrigado a fazer um pouso de emergência. A aeronave só tinha combustível para mais seis minutos de voo. O caso ficou famoso por conta de uma foto do painel do avião feita por um passageiro. O voo decolou de Cali e tinha como destino Rio Racha. O mau tempo não deixou que o avião pousasse no destino. Então o piloto tentou um novo pouso na cidade de Rio Negro, mas também não foi possível. Quando a aeronave ficou com menos combustível do que o necessário para voar mais 30 minutos, o piloto declarou emergência e partiu para a Monteria, onde pousou mais de três horas depois da decolagem. A autoridade de aviação civil do país vai investigar o caso. Em nota, a companhia aérea disse que vai colaborar.